Inacreditável, o sério original da Netflix fala sobre o silenciamento de vítimas de estupro. A série traz diversas reflexões sobre como as vítimas são tratadas pelo sistema criminal e judiciário. Nesse vídeo nós vamos analisar essa série e falar um pouco como ela traz, como ela aborda essa discussão. A série foi criada pela Susana Grinch, Michael Chabon e Ayelet Waldman. Isso mesmo. E é uma série bem pesada de assistir porque foi baseada numa história real. Inclusive baseada numa história que vem de uma reportagem chamada Uma História Inacreditável de um Estupro, que foi divulgada pela Propública e pela The Marshall Project, que são duas instituições que promovem o jornalismo investigativo lá nos Estados Unidos. É bem revoltante ver como as vítimas de estupro são silenciadas e a série retrata isso muito bem. E isso tá longe de ser uma exceção, é muito mais comum do que a gente gostaria de imaginar. O primeiro episódio especificamente ele já dá o tom da série inteira porque é uma tortura. A Marie tá sendo interrogada pra contar o que aconteceu com ela, o estupro que ela sofreu. E aí tem todo um processo, é algo até meio, parece uma coisa meio kafkaniana, assim. Vai repetindo e aí ela tem que contar várias vezes o mesmo episódio, ela tem que ficar relembrando o episódio e aí ela vai fazer o exame do corpo de delito, que também é totalmente invasivo e as pessoas não sabem muito bem como lidar. Até o ponto em que ela é demovida dessa ideia, ela é convencida pela polícia a dizer que inventou tudo. E ela assina um documento dizendo que inventou tudo pra se livrar dessa tortura, pra, tipo, ficar livre de tudo que tava acontecendo. A polícia daquele distrito era totalmente despreparada pra esse tipo de crime. Não tinha uma unidade especial de agressão sexual. E isso é uma realidade muito séria aqui no Brasil. Pelo que eu pesquisei, não tem nem um treinamento específico pra lidar com mulheres, com pessoas que foram abusadas sexualmente. E aí a gente vai vendo a falta de sensibilidade, além de falta de preparo, né? A falta de sensibilidade desses homens ao lidar com ela. Eles sequer leram os direitos dela. Você tem direito a um advogado e ficar calada, né? Aquela frasinha que a gente sempre escuta em série policial. Mais do que não ter uma divisão especial, que ok, demanda recursos, demanda dinheiro, treinamento e tudo mais, acho que o principal é a sensibilidade mesmo, né? É o caso da empatia, por exemplo. Chegou a vítima dizendo que foi estuprada e as pessoas simplesmente duvidam dela, né? É boas. Ela fez isso. E os casos registrados de estupro são muito baixos porque tem esse comportamento recorrente que é do silêncio. Nos Estados Unidos, um quinto a um terço dos casos de estupro são denunciados porque as vítimas têm muito medo de que a polícia não acredite nelas. Tem um monte de problema que a gente viu justamente retratado na série que envolve isso. As vítimas não denunciam em muitos casos. Em muitos casos os policiais não investigam, a investigação não vai pra frente. Em outros muitos casos as instituições protegem. A gente vê isso demais na realidade. Várias instituições como universidades que fazem vista grossa, como instituições religiosas que também fazem muita vista grossa. E esses mecanismos que são meio invisíveis, a gente não para pra pensar, são responsáveis por 90% dos casos não serem nem conhecidos. Segundo o IPEA, aqui no Brasil, os dados do Fórum de Segurança Pública representam só 10% dos casos que realmente acontecem no Brasil. No sistema jurídico, o medo de uma acusação de um falso estupro tem uma história muito, mas muito longa mesmo. Já em 1600, o juiz Matthew Hale disse o seguinte Até os anos 80, os juízes dos Estados Unidos liam essa declaração do Hale antes de começar os julgamentos de estupro nas cortes para alertar o júri sobre a dificuldade que era se provar um caso de estupro. Mas as pesquisas sugerem que os casos de reportações falsas, de relatos falsos de estupro, são muito raros. Os números do próprio FBI lá nos Estados Unidos mostram que cerca de 5% dos casos são falsos, ou seja, é o contrário do que eles imaginam. E cientistas que investigam o sistema jurídico, né, do passado, ao longo desses anos, mostram que as taxas são mais ou menos parecidas. Ou seja, na realidade, em casos de estupro, o problema não são denúncias falsas, mas a falta de denúncias. Passando essa barreira do silenciamento, quando as vítimas resolvem denunciar, enfrentam um processo longo, um processo muito difícil, que não funciona muito bem. O primeiro passo é ir conversar com funcionários que muitas vezes não estão preparados para receber, como a gente bem viu na série. Ela retrata isso muito bem. Logo depois de ter passado por uma situação traumática, passar por um exame que é muito invasivo, muito complicado, seu corpo vai ser todo apalpado, você vai ser perguntado de tudo. A série também mostra como complicado é o processo do exame de corpo de delito de um caso de estupro de uma forma muito didática. Aí já quando a gente tem a introdução da Duval e da Rasmussen, quando a Duval vai atender uma vítima e ela diz, olha, agora você vai fazer um exame, a médica vai fazer assim, assim, assado, fica tranquilo que a médica é de minha confiança. Então, ali a gente já vê que há médicos e médicos, né? Há médicas e médicas, então... Há investigadoras e investigadoras. Tem gente que é mais sensível, tem gente que vai ter mais empatia, vai ser mais... É sensibilidade mesmo de perguntar como que aborda, como que você encosta no corpo da pessoa, já que ela passou por um trauma que envolve justamente o corpo dela. E aí um terceiro passo é a decisão dos promotores, dos juízes, se vão levar à frente, se vão levar aos tribunais esse caso de estupro. Quando é o caso de uma pessoa conhecida, que na verdade a maioria dos casos são com pessoas conhecidas, parentes, marido, pessoa que você já conhece, enfim... É, não é conhecido de ser famoso, é conhecido da pessoa. Sim. E aí é que as chances de irem para um tribunal diminuem drasticamente. Os defensores desse criminoso costumam muitas vezes partir para questões morais, desmoralizando a vítima. Então, é um processo muito longo, muito difícil de ser enfrentado. Eu sou muito positiva que isso aconteceu. Muito positiva ou positivo. Todo esse processo que a gente comentou aqui é enfrentado pela Marie Adler no começo da série, até mais ou menos a metade dela, né? Quando ela enfrenta esse sistema policial, mais especificamente. E aí, contraponto a tudo isso, a gente tem as duas investigadoras da série, Karen Duval, interpretada pela Merit Weaver, e Grace Rasmussen, interpretada pela Toni Collette, que são o oposto do tratamento que a Marie Adler tem na delegacia lá em Linewood. As duas trabalhando no estado do Colorado, já um estado diferente. E a gente é apresentado primeiro a Karen Duval, quando ela tem contato com a vítima de um estupro, que aí é quando elas descobrem que é um estuprador em série. E é completamente diferente. Ela senta com a mulher, conversa tranquilamente, vai fazendo o meio de campo. Com essa vítima que ela diz sobre o corpo de delito, e fala, olha, a médica tem minha confiança, pode ficar tranquilo, qualquer coisa me liga. Vai estabelecendo uma relação de confiança para que a pessoa não crie mais barreiras ainda também, né? De não se abrir, de não falar o que aconteceu. É um contraste assustador, quando colocado assim na série. E o jeito que ela conversa, o jeito que ela se relaciona com essa vítima, é essencial para resolver tudo no crime. Os detalhes e a relação que ela constrói com essa primeira vítima são essenciais para elas conseguirem desenvolver várias questões relacionadas ao crime e chegarem à solução. E aí a conclusão que a gente chega, no final da história, no final de tudo, é de que se os policiais tivessem escutado, tivessem respeitado a Marie, ao invés de pressionar ela, achar que é mentira. Inclusive a instituição familiar da Marie, que foi a mãe adotiva, foi a primeira pessoa a desconfiar, ah, ela já inventou coisas, e aí levou essa preocupação para a polícia. Então a gente vê esse funcionamento das instituições para complicarem esse processo. Talvez uma falta de conhecimento e falta de conversar sobre esse assunto leve a esse tipo de problema. Mas então, se o caso da Marie tivesse sido investigado, provavelmente os outros crimes pudessem ter sido evitados. Principalmente porque, no caso da Marie, o estuprador em série estava começando. Então ele foi mais descuidado. Se tivesse tido uma investigação, poderia ter evitado um monte de coisa ruim. O final da série, apesar de ter tido uma resolução relativamente feliz para a Marie Adler e para os casos do estuprador em série, já que ele foi preso, é um tanto quanto agridoce. Por conta de todos esses dados e pelo acompanhamento que a gente tem do sistema policial, do sistema judiciário americano. E que é refletido um pouquinho aqui também, né? Já que fica claro que vários outros estão à solta. A gente fica pensando o tempo inteiro assim, puxa vida, imagina o tanto que não acontece isso em outras cidades, como Linwood, que é uma cidadezinha pequena, no estado de Washington e tudo mais. Então a gente fica imaginando quantos preparados são os departamentos policiais para lidar com esse tipo de situação e quantos estupradores não podem estar à solta naquele contexto. No Brasil não tem as estimativas exatas, mas nos Estados Unidos as estimativas é de que 0,2% a 2,8% dos estupradores sejam condenados. Vale lembrar que Inacreditável trata de um caso que é, de certa forma, a exceção dos casos de estupro, tanto lá quanto aqui. Porque a série está retratando um estuprador em série. É um cara que é um criminoso, que tem um método, ele faz tudo de um jeito que ele imagina na cabeça, tudo meticulosamente pensado e tudo mais. Na realidade é bem diferente. A maioria dos casos de estupro acontecem com pessoas que são, como a Bia já falou, conhecidas. Tios, pais, avós, enfim, relacionamentos interpessoais, o padre da igreja, o pastor da congregação, o professor, enfim, essas relações interpessoais mais íntimas. Aqui no Brasil, dados do Ministério da Saúde mostram que 70% dos casos de estupro acontecem com pessoas até 17 anos, crianças e adolescentes. Isso dá mais ou menos 350 mil pessoas por ano. É um número absurdo. A história de Inacreditável sobre esse estuprador em série que não conhecia essas mulheres não entra dentro da maior parte das estatísticas. Mas a série não deixa de abordar essas grandes partes de estatísticas também. Quando as duas investigadoras, por exemplo, conversam sobre policiais que são violentos em casa e que são denunciados, apontam dados de porcentagem de policiais acusados de violência doméstica. Quando ela introduz um suspeito no meio da temporada que é um cara que embebedava mulheres na universidade e fazia sexo com elas, sexo não consensual. E também tem o caso da Marie, que passou por várias casas adotivas, por lares adotivos, e ela foi abusada sexualmente. Então a série consegue abordar essas outras facetas do abuso sexual. Só por trazer à tona essas discussões, essas reflexões sobre estupros e estupradores, sobre a vítima e o silenciamento da vítima, sobre os sistemas prisionais, sobre os sistemas judiciários, já seria uma série quase que necessária. Eu acho que todo mundo deveria assistir por conta dessa reflexão que ela propõe. Mas, além de tudo, Inacreditável é uma série que é uma belíssima série policial. Então a gente tem toda a preparação do terreno, a gente tem as investigadoras com seus conflitos também, e a parte da investigação inteira, os detalhes, o suspense que isso gera, e depois culminando, inclusive, no tribunal. O elenco está sensacional. Eu gosto também como a parceria dessas duas investigadoras foi abordada. Não é de uma forma condescendente, como se uma fosse Ai, você é minha amiga, você é amiga, parceira, sororidade. Não, tem conflito. Elas são muito diferentes. E aí tem aquele momento maravilhoso quando a Rasmussen deixa de ir fazer a prisão do estuprador pra deixar esse momento pra Duval, assim. E aí ela não quer ser também uma mentora. E aí eu gosto muito dessa parceria das duas, que não envolve rivalidade, mas também não envolve uma uma idealização muito grande entre o relacionamento de duas mulheres. Então é isso. Essas são as nossas considerações sobre Inacreditável, focando principalmente na questão do silenciamento das vítimas de estupro. Se você gostou desse vídeo, compartilha com algum amigo, alguma amiga que assistiu a série e que também pode trazer reflexões aqui nos comentários. Deixa no comentário o que você achou sobre essa conversa. Deixa o seu like se você curtiu o vídeo e não se esqueça de se inscrever aqui no Mexido também. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.